A gente está de volta para falar das comemorações do dia do índio lá em Jiparaná. Diversas atividades foram realizadas esta semana, entre elas a visitação ao Museu das Comunicações Marechal Rondon. Estamos no Museu das Comunicações no Centro Histórico de Jiparaná. É aqui, na casa de Rondon, que se pode conhecer de perto a história de um povo. Gente que não só construiu uma cidade, mas que ajudou também a construir uma história. São imagens raras dos primeiros povos dessa terra. Uma descoberta que, para a maioria deles, vai além de uma aula teórica. E o registro da história dos povos indígenas, que foram os primeiros a habitarem região, está aqui. Guardada e mantida pelos funcionários que cuidam do museu e que se sentem orgulhosos em receber os visitantes sempre muito curiosos e com muitas perguntas. Eles não sabem, não têm conhecimento sobre essas peças antigas que tem aqui. Eles ficam curiosos porque eles não sabem o que é, eles vão perguntando. Alana está no terceiro ano e nunca havia visitado o museu. Não perdeu tempo. Curiosa, quis saber sobre tudo o que estava vendo. E volta para a sala de aula sabendo muito mais do que já leu nos livros. Eu acho interessante as máquinas de titular grafai, eu acho. Muito interessante porque eu nunca tinha visto antes. E os ferros também, eu já tinha visto na Academia Avó, mas olhando de novo, relembrou algumas coisas e eu gostei muito de ver isso. Para a professora de Geografia e História, os alunos precisam deixar a sala e buscar conhecimento real. E o museu é o mais indicado para se tornar uma extensão da escola. Vir ao museu, principalmente nessa semana em que está acontecendo a exposição, traz realmente os alunos mais próximos à nossa realidade, à nossa história. E esse conhecimento pode mudar a vida de muitos deles, tanto na sala de aula como no dia a dia. Na percepção das mudanças reais de uma sociedade. E o quanto ainda se pode mudar. Conhecer a parte que quando nossos avós antigamente veio para cá, conhecer como que era antigamente, principalmente a parte da travessia do rio Machado, que era de balsa e agora já tem a ponte.